Estamos aqui o comandante da rota, Castela Masque, já deixa aquele like aí pra fortalecer, é nóis que voa. Tô aqui saindo da minha humilde casa, meu bairro aqui, essa casinha, vou pegar serviço. Opa, tô aqui com o meu guerreiro da rota aí. E aí, Juca, como é que tá aí? É, é o seguinte, cara, a gente hoje vamos, já que a gente tá em intervenção aí, já passei o rádio aí pra todas as unidades aí, que é a última forma, entendeu? Intervenção militar e acabou, hoje a gente vai fazer um, vamos fazer uma invasão lá no gabinete lá do Temer. E aí, vamos lá pra Brasília, entendeu? E é daquele jeito, a gente vai chegar lá no gabinete, lá na mansão lá, no tal do Jaburu. E a gente vai, mesmo com segurança lá, trocar tiro, que deve vir, se ele vier pra cima da rota, o negócio é pegar o tal do Temer, é pegar a cabeça dele. Então, vamos lá, vamos dar uma patrulhada. Mais tarde, a gente vai fazer essa operação aí. Vamos ver como é que tá a cidade aí. Informe Copom, última forma, rota de comando, saindo em patrulhamento, em QP, em QRV. É, roubo de veículo, roubo de veículo, vem onde é, onde é, onde é, onde é. Pela redondeza da garagem ali da praça. Beleza. O elemento era pra estar por aqui, hein? Opa, será sendo ele aqui? Pela. É ele, é ele. Cidadão, para o veículo aí, por favor, para o veículo. Para o veículo, cidadão, para o veículo. Manda ele encostar. Sai do carro aí, por favor, sai do carro com a mão pra cima. Manda ele encostar o veículo, Biel, o cara vai sair do carro no meio da rua, irmão? No meio da rua ali, encosta ali, encosta ali. Vai, encosta ali. Ah, é policial, mano. Ô, seu policial, ô, seu policial, encosta seu veículo aí no acostamento, por favor. Vai tomar um, vai tomar um come-rabo agora. Vai tomar ali na frente da DB, ok? Ô, seu policial, bom dia pro senhor aí. Deixa eu falar com ele aí. O seu policial, o que é que tá vendo aí o senhor com um veículo, supostamente, acho que é um veículo descaracterizado. O senhor como policial aí, todo caracterizado, fardado. O que é que tá vendo aí? É, porque eu tive, eu tive que nascer na prefeitura, então isso tá... Nascer na prefeitura? Por acaso eu tô vendo um bebê na minha frente? Um nenenzinho? Tá. Um bilu-bilu, guti-guti? Tá, não, tá. Tem que desenhar, professor policial. Eu tô vendo as áreas aí, beleza, tranquilo. Vamos levar em consideração, então. Bom patrulhamento. Bom trabalho aí pro senhor também. Bom patrulhamento e obrigado. Bom patrulhamento e obrigado. Suspeito. Suspeito, suspeito. Se bora. Já começa a não trabalhar. A cidade tá lotando, hein? Já apareceu, cara. Eu li. Direita, direita, direita. Primeira direita aí. Entrou aí. Puxa rápido na volta. É. Cidadão encosta. Cidadão encosta, cidadão. Pode atirar no pneu. Pode atirar. Já passou mais de duas quadras, já. Encosta, cidadão. Pode atirar no pneu. Pode atirar na cabeça, cidadão, hein? Ô, pessoal, não desce, não. Desce quando eu mandar. Segue, 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 segue. Eu preciso a cara desse quando você... Vai, vai, vai. Não, só desce da viatura quando eu mandar, entendeu? Quando eu... Caiu, caiu. Caiu, caiu. Cadê ele? Irmão, por que você correu, irmão? Tá louco de estar na rota? Vem aqui pra rua de trás, Claudio Niso. A gente tá na rua de trás, aqui do lado do banco. Tá, sem carteira de motorista. Não tem nada de legal, nada assim. A multia de quanto? Peraí, traz ele pra cá. Traz ele pra cá. Tira do meio da rua aí, por favor. Cidadão, vem aqui pra calçada, por favor. E aí, cidadão? O que foi que houve aí? A moto é sua? A moto é emprestada, senhor. Emprestada, né? Derruba o jogo na mesa aí. O que é que tá vendo aí? Você deve alguma coisa na justiça? Qual é o BO aí? Você que correu aí da rota. Só quero falar pro senhor que é impossível dar fuga na rota, irmão. Aí te pega aí, velho. Você já viu o ditado que cobra não corre, mas pega o viado? Assim a rota, velho. Eu tô vendo aí na prática aí. Aqui nós somos a cobra. Tô sem documento. Ah, tá sem documento. Aparentemente a moto é roubada. E aí, cidadão? Como é que a gente vai resolver isso? Só o capitão aí. E aí, capitão? O que é que resolve isso aí com ele? Mas o senhor é mecânico ou o senhor é ladrão? É, agora eu sou ladrão também, né? Infelizmente. Agora a casa caiu. Beleza, seu Danzer. Tome cuidado aí. O capitão aí vai ter umas devidas providências aí, entendeu? Beleza. Ô! E aí, capitão? Ô, Juca. Ô, companheiro. O que que... Oi. Algemou ele aí? Diz algemme ele aí que eu vou chamar ele aqui no canto pra... Vou trocar uma ideiazinha com ele aqui. Vem cá, companheiro. Vem cá. Você é um pai de família, né? Tô ligado que você é um pai de família. Tudo certinho, né? Óculos na cara aí, todo lindinho. Não é? Não deve nada à justiça. Infelizmente, uma hora a gente comete um erro. Beleza, a gente dá rota, a gente não é de... A gente não é muito de passar a mão na cabeça de meliante, não. Mas tudo bem. Mete o pé, vai. Mete o pé enquanto eu penso duas vezes, vai. Antes que eu penso duas vezes, vai. Valeu, valeu, valeu. Mete o pé, vai. Vai, vai, vai. Mete o pé, vai. Mete o pé. Mete o pé. Vai. Vai. Ai, 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 ai. Mete o pé. Vai, mete o pé. Vai embora. Ai, 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 ai. Vai embora. Eu não quero ver mais sua cara por aqui. Bora, bora. Bora, capitão. Eu trouxe o pé escondido. Bora, 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 capitão. Recebemos o Aliminaí da justiça. Recebemos a autorização do juiz Sérgio Moro pra gente invadir lá Brasília. Polícia de Rota deram prioridade pra gente fazer essa operação. Segunda informação, o Michel Temer, ele já tá lá no Palácio do Jaburu. Muita segurança. A gente pode ser surpreendido a tiros, hein. Mas mesmo assim, a prioridade é pegar todos eles vivos. Pegar o Michel Temer vivo, o segurança vivo. Se por acaso o segurança fugir e deixar o Michel Temer, a prioridade é o Michel Temer vivo. Entendeu? A gente vai invadir o palácio e vamos pegar. Vai ser aquele avião ali. O pessoal já tá aí pra receber a gente. E aí, pessoal, o avião mesmo aí que a gente vai... Vamos pra Brasília. É assim, chefe. É assim que tinha a polícia. Só assim o Brasil anda. É isso aí. Prende lá. Prende lá o Temer. É isso aí. Bora, 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 bora. Prende lá o Temer, porque é rio. Prende lá o Temer, porque é rio. Nossa, velho, cansado, né, velho? Viagem cansada, Brasília. Nossa, velho. Opa, tudo bem, cidadão? A viatura do senhor tá aí. O senhor que é o comandante de Castela, né? É, a gente mesmo que vai fazer aquela operação sigilosa aí na cidade de Brasília. É, velho, tá tudo parado. O aeroporto tá tudo parado aí. Caminhão não chega com combustível. E é isso aí. Vocês vão fazer uma operação aí, né? Tô ligado que é coisa política. Não, cala a boca, rapaz. Cê não tem autorização pra falar nada aqui, não, hein, irmão. Não posso ser da voz de prisão, hein? Vamos lá, vamos lá, companheiro, vamos lá. Assina no GPS. Que apê. Ó o palácio lá, ó, do Jaburu. Nossa, é grande, cara. Chegamos. Ai, segurança, segurança. Ai, segurança ali. Ai, tira ali, ó. Tiro, 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 tiro. Tiro, muito tiro. Tiro, vai, sai, sai. Reabriga, reabriga, reabriga na viatura. Muitos tiros. Segurando, fomos recebendo a tira, hein. Tão fugindo, tão fugindo, segurança tá fugindo. Tão fugindo. Segurança fugiram, fugiram. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tudo nosso. Cuidado, cautela. Nossa, que garagem grande aqui embaixo, hein. Tá limpo aqui. Tô aqui em cima. Aqui tá limpo, na varanda. Peraí que eu vou... Vai, arromba a porta, arromba a porta. Casa caiu. Casa caiu. Aqui é a garagem. Nossa, é um palácio isso aqui, irmão. Vamos descer o... O elevador. Nossa, academia. Olhou aí? A cozinha aqui. A cozinha. Tem mesmo. Vamos, vamos. Aparentemente, ele fica lá na parte de baixo. Bora lá. Casa caiu. Bora, não tá aqui não, não tá aqui não. Bora. Bora, aí eu acho que é o heliporto. É o escritório dele. Ali é o escritório dele. É o escritório dele. Vamos lá ver, vamos ver. Vai que ele tá no escritório. Tem o computador ali, hein. O heliporto é lá em cima, mas a gente não quer heliporto, não. Com certeza ele tá lá embaixo. Aqui é um escritório barra quarto. É sim. Tem banheiro. Bora, bora. Aqui é cinema. Vamos ver esse elevador aí mesmo, que é a porta de ouro. É esse. Olha aí, olha aí, olha aí. Aqui é aqui em cima, aqui o armamento. Nossa, cadê? Armamento aí na parede. Rapaz, tanto armamento aí esse, rapaz. Aqui as caças aqui de arma. Monitoramento, lavagem de dinheiro, hein. A casa caiu, Temer. A casa caiu. Chegamos, hein. Chegamos. A casa caiu. Chegamos, Pedrinho. Oi, oi. A casa caiu, a casa caiu. A casa caiu. Mão na cabeça, Temer. Mão na cabeça. Caiu o quê? Caiu o quê? Mão na cabeça, Temer. Mão na cabeça. A casa caiu. A casa caiu. A casa caiu. Entra, 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 entra. Algema ele, algema ele. Mandado de prisão aí pelo juiz Sérgio Moro. Tem um mandado de prisão contra o senhor. Lavagem de dinheiro, distorção. Corrupção ativa aí. Formação de quadrilha aí. A casa caiu, Temer. Olha só, mano. Olha o tanto de dinheiro que esse cara tem, mano. Bora, seu Temer. Bora, fica de joelho aqui na frente, vai. Pra gente tirar uma foto pra mandar pro juiz Sérgio Moro. Aqui, bem aqui na frente. Ajoelha, vai. Vem, vem. Fica aí, fica aí pra gente receber o remédio. Quanto segurança bateu, meu? Nossa, velho. Até produto químico, arma nuclear tem aqui, velho. População brasileira vai ter que ver isso, irmão. Vai tudo pro jornal racional. Vai cair no mais que flicks também. Vai tudo pro mais que flicks. Os caras vão acreditar nisso? Vai acreditar sim. Tá tudo filmado, irmão. Aqui foi tudo autorizado pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal e Juiz Sérgio Moro. A quantidade de pessoas. Nossa, olha isso, tanto dinheiro. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Levanta, levanta. Até quadro aqui o cara tem. Até quadro famoso que vale milhões de reais o cara tem. Nossa, até o quadro de Napoleão Bolifar ele tem. Bora. A casa caiu, Michel Temer. Interversão militar, fio. Você e sua coxa de hiena risonha caiu. O Brasil é nosso. O Brasil tá na mão da Polícia Militar. Tá na mão da Polícia do Exército. Da aeronáutica, da Forças Armadas em peso. É isso que o Brasil quer. Fora Temer. Pra um Brasil melhor, sem corrupção. Esse é o Brasil que a gente quer. Segurança, segurança. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Não, cara, não. Vai, 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 vai. Pega ele. Vai, prende ele também. A casa caiu. José Serra, não. Quem é esse aí? José Serra? Caiu. Aí, José Serra, José Serra. Pegamos José Serra. Aí, irmão. Solta a gente aí, irmão. Mais um inscrito. Muito obrigado, Naldo. Eu vi lá, seu Michel Temer. Que o senhor gosta muito da natureza, né? Isso aqui é um recado de toda a população de bem. Isso aqui é toda a vontade que o cidadão de bem queria fazer faz tempo com os políticos corruptos. Que são vocês que representam aí, que são vocês que representam aí a miséria nesse país. Bota a arma de choque, que é que o senhor tem que falar aí das criancinhas. O que é que vocês têm de falar aí para as criancinhas no Brasil passando fome, sem alimentação nas escolas, sem merenda. E é isso aqui, a vontade de cada um dos cidadãos de bem. Isso aqui representa cada vontade de cada um dos cidadãos de bem desse país, de ter feito cada um político corrupto, que tirou a merenda de cada um dos alunos das escolas, tirou as verbas dos hospitais, da saúde e da educação. Isso aqui é pelo Brasil, então é versão militar já. Exército na rua. Já é. Misericórdia, Miel. vou fazer aqui ó, pulei o palanteão socorro Biel, caí Biel, misericórdia Biel me pega Biel, o defunto tá aqui Biel pega o defunto misericórdia Biel, o defunto Biel segura o defunto Biel segura o defunto